Jornal de Mato Grosso. Oferecimento, SIC Construção Construindo Ideias. Sim, a sua escolha em TV por assinatura. E Casa Domingos, há mais de 40 anos, uma casa de amigos. Se você decidiu ficar em casa no fim de semana, pode então convidar os amigos e preparar para eles uma receitinha especial com aquele pão que sobrou de ontem. É isso mesmo. Veja agora como preparar dois pratos simples, tipicamente italianos. A Luciana, gestora em gastronomia, quem vai nos ensinar as duas iguarias. E vamos começar pela mais simples, mas não menos apetitosa, alho assado. Anote aí os ingredientes. Pão amanhecido, cortado em rodelas e torradas no forno. Uma cabeça de alho, cada uma serve uma pessoa. E azeite de boa qualidade. Basta tirar as pontinhas da cabeça do alho e regar com azeite. Não faça economia nesta hora. Para descascar o alho com mais facilidade, coloca de molho na água uns 10 minutinhos. Tira, descasca o alho, sai inteirinho. Com a própria mão, uma faquinha, você consegue tirar sem problema nenhum. Depois, é só levar ao forno por cerca de 40 minutos. Este é o resultado final. O alho fica tão macio, que ao ser colocado na torrada, parece até uma pasta. Luciana, disco petisco, combina muito bem com uma cervejinha. Agora vamos à receita da brusqueta pomodoro, ou torrada de tomate. Pão amanhecido, cortados em rodelas. Um dente de alho. Tomates picados, sem casca e sem sementes. Manjericão. Orégano. Azeite. Sal e pimenta do reino a gosto. Passe o alho levemente no pão, só para aromatizar. Leve ao forno para torrar. É agora, durante o preparo do recheio, que surgem os segredinhos. Preste atenção. Vamos rasgar com a mãozinha, só para liberar o aroma do manjericão. Eu dou uma esfregadinha no sal, entre os dedos, e vou soltando ele, liberando os aromas de sal. Pimentinha. O azeite extra virgem vai fazer toda a diferença nessa nossa vinagretezinha aqui. Nós vamos ter que deixar isso aqui na geladeira, para dar o que a gente fala em gastronomia, de marinar. A gente vai dar aquela ovilhadinha de orégano por cima. Nós vamos decorar com uma folhinha de manjericão. Serve assim. Está pronta a receita. Já os brasileiros já dão aquele bom toque. Por cima aqui, a gente coloca uma fatiazinha de mussarela. Orégano. Aí, essa daqui, a gente leva ao forno só para derreter o queijo. E serve ela quente. Aí, eu vou dar a dica para as brusquetas. Harmonizar, como a gente diz em gastronomia, né? Harmonizar um vinho branco, um espumante com brusquetas. Fica super delicado, suave. E o azeite fica, banha bem a torradinha. Bom, parece que está ótimo mesmo, né?